Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao 26º Chai Futebol à 5, hoje é um programa virado para o futebol feminino. Temos connosco Anabela Mendes, que quer como jogadora, quer como diretor, teve um papel e um contributo muito grande no crescimento do futebol feminino, principalmente com o trabalho realizado num histórico de futebol feminino como era o Fofó, o Futebol Benfica, mas também enquanto jogadora, porque começou a jogar futebol na época de 82 e 83. Portanto, Anabela, seja muito bem-vinda ao programa. Antes de mais, queria-lhe agradecer o facto de ter aceito este desafio. Anabela, que já fez muita coisa pelo futebol feminino, sabe mesmo por aí, tem noção do papel que teve no desenvolvimento do futebol feminino. Boa tarde, Daniel. Obrigada pelo convite, uma coisa que eu tanto gosto. Eu não conheço coisas dessa maneira. O meu papel foi tão importante como todas as outras mulheres que jogaram futebol quando não joguei. Inclusive, o mais importante é que nós começaram a jogar na época da década de 70. Fiz a minha parte. Enquanto jogadora, não fiz nada de relevante, a não ser ter prazer em jogar e futebol. E desfrutar completamente daquilo que era o prazer de jogador, de jogar na equipa e de jogar futebol. de qualquer modo. Eu, quando jogadora, no meu pai no segundo ano, era uma jogadora. Quando chegava na minha primeira primeira, eu tinha um diretor, eu sou servidor de Sobron, que já morreu, que era uma pessoa organizada, que estava muito organizada, que estava contra tudo. E tinha coisas todas muito bem organizadas. E acho que foi aí que puxou o ambitinho para o que diz isso. E eu vos falo a dizer que não fica muito social. Quando eu deixava de jogar, o meu pai começou a jogar. Só que eu, depois do meu primeiro, eu já venho de São Francisco, inclusive da escola, tive uma oportunidade de ser jovens juntos de suas áreas. Mas as mulheres que tiveram a ousadia, porque se calhar naqueles tempos era a ousadia de jogar em futebol, têm realmente um papel que eu considero fundamental no desenvolvimento da modalidade. A Anabella começa a jogar em 82, 83, termina no Sporting Club de Portugal, está lá durante três épocas. E esse papel das primeiras mulheres, eu sei que já existiam mulheres a jogar na década de 70, mas quer essas, juntamente com a sua geração, foram fundamentais. Agora é mais normal vermos mulheres e o futebol feminino está em frango de crescimento, não vamos falar disso mais à frente. Mas essas mulheres que deram o corpo às balas numa altura em que, se calhar, as críticas e tudo rodeavam o futebol feminino, não era propriamente positivo, é realmente de enaltecer o papel que teve nisso. Era realmente tempos diferentes, e esses da década de 80 e no ambiente? Sim. Aquilo que eu acho que era substancialmente diferente era que havia tanta oferta para os jogadores. Havia muitos jogadores que existiam há dez anos, e as condições de emprego e trabalho eram muito diferentes. Há uma coisa que sempre me fez muita confusão, quando jogava, e hoje ainda me faz confusão, quando eu ouço os jogadores que fazem muitos benefícios para os jogadores, nunca fiz um único sacrifício, e eu encorolhava, os jogadores acabavam a noite, os jogadores acabavam o fardo, acabavam de ser colado, com equipamentos que não eram de hoje, seguravam o fardo, e não eram coisas que eu vi. Mas isto me fazia muito pesado, após estenas porrividas. Só dos estenas eu só vi, estenas de bala, quando jogava o sport de taí, jogava balas do sport, é que ninguém me importa, após está cada um dos. Ficam balas que também eram horridas. Mas eu nunca fiz aquilo que eu disse para jogar, porque eu gostava bastante de jogador. Portanto aquilo para mim era... Sim, isso é realmente uma boa questão, e eu acho que isso dá para o futebol todo, quer para o masculino, quer para o feminino, quando eu ouvi os jogadores ou barras jogadoras a falar dos sacrifícios que fazem para jogar, realmente dá um bocado vontade de rir, porque eu também… Não, mas isso é um conchete que temos um bocadinho de arraigado ao futebol, porque as pessoas não sabem, mas lutas juntam ligados a atletas olímpicos que pagam, literalmente pagam tudo naquilo que fazem para ganhar e terem jogos olímpicos, os atletas olímpicos, normalmente eles vão terminarem. O futebol é que tem essa coisa do sacrifício, como eu não me olhava, eu andava de uma espelha, permite-se esse tipo de comentário que eu acho que são completamente espalhados e não. E acha que o futebol feminino também pode caminhar um bocado para aí, para cada vez mais transformar-se numa engústria? É que é um prazer que em Portugal se comece a dar os primeiros passos para essa realidade. Acha que com as suas vantagens e desvantagens, que traz vantagens e desvantagens, acha que caminhámos para uma pequena parcela que será no futebol um negócio? Não é uma coisa que vai de repente acontecer, não aconteceu com o futebol masculino. As pessoas esquecem-se que o futebol masculino, há até uma porcentagem em cima que está no topo do futebol. Ainda hoje está a valer uma notícia para os jogadores do campeonato, porque estão a passar fora. A história do Covid. Ninguém pensa nisso. Quando se fala de futebol, só se pensa nas chocas estrelas. Porque o futebol feminino tem muito que caminhar. Nesta situação agora, infelizmente, o Santos Antetoros é muito mais do que o futebol, é muito mais grave do que o Santos Antetoros. Porque propriamente só o futebol, e o que é grave no futebol é que há pessoas que têm de trabalho no futebol, que não são só os jogadores, não os jogadores, e que portanto não vão levar com isso também. Esta situação, acho que agora, se calhar veio acalmar um bocadinho um entusiasco, um estético que estava a acontecer com a resposta. Eu, desde que te digam, posso estar a ser muito crítica e muito cética, mas eu não acredito assim em projetos que sejam de um dia para o outro a acontecerem, acho não maravilhoso. Nós estamos, estamos com um problemazito da imagem, mas o som continua a sair com qualidade, mas... Eu... Tá, tá. Sim, sim. Parou a imagem, mas o som da resposta saiu com muita qualidade, deixa de estar, está ótimo. Já estamos outra vez com a imagem, portanto... Uma coisa da notícia é que há projetos, aliá, aliá, incluídos, há algumas coisas que investiram bastante, e que agora, para o programa, para a gente, olha, porque uma coisa assim, o Sporting, o Braga e o Benfica investirem. No Sporting, pergunto que investam, aquilo que investe no Sporting é, na máquina de ver, a desconfusão, aliadamente no Sporting e o Benfica, não faz com que o orçamento total, no momento da instituição, não há, mas na desconfusão, temos, tem que haver alguma contração quando se faz as coisas, porque, eu já tenho alguns anos de bom, como muitas outras pessoas, como é, muitas outras pessoas. Isto é como se acontecer estes projetos muitas vezes. Isto não é, não é, não é, ninguém descobriu o país lá de fora. Sim, mas há sinais. O Barça e o Elam quis fazer o mesmo, uma espécie de ser lançizado, com uma equipa local. Sim. Mas, repare que há uma série de sinais internacionais, em primeira instância, por parte da FIFA, depois pela UEFA, pela própria Federação Portuguesa de Futebol, um investimento grande no futebol feminino e no desenvolvimento do futebol feminino e o que nós vemos para serão por fora, é os principais clubes terem, por obrigação da UEFA, de avançarem com o projeto de futebol feminino. Isto vai escalar, dentro duas épocas será obrigatório, sim, mas isso, eu prevejo que vai escalar a uma dimensão completamente diferente daquela que nós tivemos nos últimos anos e temos neste momento, até vou mais longe. Eu concordo com isso, mas há uma coisa que, o que vais fazer com que as coisas, o que possam vir, os tratos estéticos, dentro daquilo que é a contingência do género, tem que por haver com o mercado. Claro, sempre, sempre. É inevitável. Mas não considera que, por exemplo, dentro de duas épocas, três épocas, que nós teremos a Liga BPI completamente profissional? Não. Não acredita nisso? Não, não. Sim, doze equipas. Não. Muito bem. Os quadros competitivos até podem ser alargados na próxima época em relação à primeira divisão. Não sei como é que a Federação vai decidir o novo quadro competitivo, mas acho que há esse objetivo por parte da Federação Portuguesa de Futebol. começar pela primeira liga. Também não fazia sentido que fosse outra forma, porque… Sim, mas repara uma coisa. Para ter essa, uma divisão que será a primeira, naturalmente, profissional, de repente vamos ter que empurrar uma data de clubes que estão na primeira divisão de lá para fora. Eu não digo, não digo empurrar, mas acredito… Não, não, tem de se empurrar, tem de se empurrar, porque aparecerem outros, não é? Eu vou mais por aí, eu vou mais por aí, por os clubes com mais poder institucional… Eu acho que é muito pouco tempo, acho que é muito pouco tempo. Sim, mas repara uma coisa. Os clubes, pelo menos… O que vai ser obrigatório são os clubes terem equipas femininas. Nada os obriga a terem equipas para… Certo, certo. Mas acabo apostar, acabo apostar interligado, porque eu falo de uma realidade que conheço no norte do país. Havia, antes desta questão do Covid, uma série de clubes que iam arrancar com futebol feminino, no fim de sénio, clubes da primeira liga, masculino, e já com algum investimento e já com um projeto sustentado para o desenvolvimento do próprio clube e depois as coisas acontecerão com neutralidade. Não, mas e com o futebol temos à fronte, com as jogadoras, as queridas e tudo. De repente, não sei se o Sandak iria… Pronto, era exatamente aí que eu ia chegar, porque de repente nós não temos… O trabalho que está a ser feito na formação de futebol feminino tem crescido exponencialmente. Muito mais do que a equipa Xenos. Dentro de 13, de certeza absoluta. Porque elas têm mais condições que algumas… É muita qualidade mesmo. Sim, sim. Todas as condições de trabalho, terem começado mais cedo e… E depois isso leva-nos à questão do futebol, o futebol feminino alavancado por… Porque é realmente o projeto de fundo da Federação Portuguesa de Futebol. É precisamente na formação. Nós sabemos todos. Veja-se, por exemplo, o caso das principais equipas que fizeram um projeto de subida de segunda. Há as devidas exceções, mas altamente financiado e com muitas jogadoras de fora. Porque em Portugal ainda… Porque vêm aí gerações… A geração de sub-17, a geração de sub-15, a geração de sub-19… Vêm aí gerações fortíssimas… Mas nós ainda não estamos preparados para ter jogadoras para todos os clubes que queiram… Claro. E que tenham objetivos… Temos de respirar um bocadinho… Deixar as suas jogadoras respirarem… Porque… Isto é tudo… Mas uma coisa… É dar-se num… As jogadoras jogarem num contexto de formação… Deixam de sério e sub-19… Outra… Que é… Para competições sérias… Ou mais altamente nem que sejam futsal… Sim. Então, de repente… As pessoas precisam de crescer… Eu… 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 Sempre fui acenerha em裡面, Hope e o copaco… You… Aí eu… Ele… Ahm… Ele era certo… Isso aí … A parte de que a gente não foi caminhada… E da parte de que passou a trabalhar… sogenanmos… Também… Faz duas vezes depois… Jo… Sem que os eram um documento… Seja uma pessoa que você ensinou eu… Nem um era mesmo… De que a gente não fromse arrumar… As pessoas sombram… Mas eu… Esta… As miúdas de sub-17, mesmo as de sub-19, são só ainda miúdas de sub-19, eu não sou de sub-19 com muita qualidade que elas têm lá, não são, são de muitas culturas com muita qualidade a aparecer, a aparecer, mas nós agora vemos miúdas com 19 anos a jogarem em grandes patamares, em Portugal, em grandes clubes, com qualidade, mas eu concordo consigo, são exceções que confirmam a regra. O que é que acontece com os rapazes? Com os rapazes, eu curiosamente acho que tenho uma opinião muito pessoal em relação a isso, eu acho que a adaptação das mulheres do contexto de futebol de formação para o contexto sénior, é feito por parte da jogadora com mais qualidade, o rapaz sempre tem mais dificuldade, as mulheres são diferentes, vale o que vale, mas é a minha opinião, eu acho que nós colocarmos uma miúda de sub-19 anos, ela provavelmente dá-nos as mesmas respostas, se tiverem a mesma qualidade, que uma jogadora de 30 anos, que, não sei, se calhar tem um input psicológico diferente. Mas aqui voltando... Mas aqui temos que pensar em dar também isso, é diferente? Pois, por todo, é completamente diferente. Depois, voltando aqui a si, tem com muito sucesso, eu diria, 14 anos como diretora do Fofó, um dos clubes mais históricos do futebol feminino, em que vencem dois campeonatos, duas taças, uma super taça. Como é que foi trabalhar no Fofó, se calhar numa altura em que o scouting, o tratamento e as dificuldades financeiras, presumo, como é que era parar cada época e trabalhar, se calhar hoje em dia é bem mais fácil, porque há uma rede de comunicação diferente, mas naquele tempo não devia ser fácil. Sim, na primeira fase, em que eu estive muito pobre, eu sei que era uma arte difícil, lá em 16 a 2004, embora nós comprimos formação, na altura já havia um cartáculo de Santos, futebol sete, sempre conseguíamos ter, e éramos o segundo clube da Esbola, em 1º de Dezembro, nunca tivemos assim muita dificuldade em encontrar os clubes, mas acho que era completamente diferente. do que depois, quando eu comecei em 2010, já naqueles 6 anos em que estive fora, muita coisa mudou, nomeadamente ao nível de treinadores. e, portanto, já as coisas eram bastante mais pensadas, mais elaboradas, tratava a surgir uma nova vata para os jovens, e acho que nem se o futebol foi muito diferenciado, e depois, naturalmente, um das pelotrans, com um projeto que eu tenho de vocês, a pessoa com a direção, eu me entrei numa fase em que o artículo estava montado, e o que eu tinha de estar meio ano fora a tirar uma possibilidade de energia, e até, tinha pensado que se calhar já não montava, quando me contactam, e então voltei para, mas já estava tudo, sei, porque teve uma escolha, de direção que tinha aceitado, quando a pessoa veio para ajudar, foi muito difícil, porque, de facto, o número de jogadores não era assim tanto. Claro, claro, claro. Porque a gente acha sempre que, na arte, quando a correr, vai embora, não dá. Mas isso, acho que mal para as coisas que são profissionais, não é? Quando a gente trabalha com as jogadoras que trabalham, ou que estudam, há sempre um dia de treino que, de novo, não pode vir, e as coisas que a gente trabalha com as jogadores. É um problema, é um problema grande, sim. Mas foi uma circunstante que, na verdade, o excesso que o Fó Rubens fez duas vezes depois de três anos. Mas o que é que diferencia o Fofó? Porque o que nós vivemos é sempre uma adaptação por parte do clube à realidade presente do futebol feminino, isto ao longo dos anos. O que diferencia o clube? Parece sempre que o Fofó tem sempre um projeto a longo prazo que as coisas são pensadas com naturalidade, mesmo numa altura se calhar que equipas apresentarem orçamentos bastante altos. O Fofó é quase sempre um outsider, mas um outsider que luta com muita qualidade. Neste momento, essa é uma circunstância. Mas isso também tem que ver com o caminho e isto é uma coisa que eu digo e nós estamos descobrindo. É importantíssimo escolher-se um jogador que seja competente e que saiba com quem vai trabalhar e com quem é que está a lidar. Mas que seja profundamente competente. Porque o futebol feminino é só uma coisa que tem muita importância. Muito bem. Então considera que a parte técnica do futebol feminino é fundamental e acha que Portugal, neste momento, vamos olhar para a Primeira Liga e para a Segunda Liga, e depois interagiremos também nesta avaliação ou nesta opinião no futebol de formação, mas focados na Primeira e na Segunda Liga. Acha que Portugal, neste momento, tem equipas técnicas capazes de dar as respostas com qualidade que deveriam no contexto de futebol feminino? Honestamente. Daquilo que eu não conheço… Sim, em profundidade, mas terá alguma opinião. Mas, no começo, acho que muitos são prejudicados pela falta de condições de trabalho. Primeiramente, aquela velha questão que acontece com grande parte dos públicos, que é não terem um campo só para a equipa que estão a trabalhar. A maioria deles, se calhar em três ou quatro treinos por semana, são capazes de ter um treino com o campo inteiro. Porque, repare, por muito investimento que há no futebol feminino, se o clube se mantiver no mesmo, o clube não inventa espaços, não consegue. Claro. Então, o fotografica tem esse problema. São coisas como o futebol. Eu não falho muito pouco para a quantidade de equipas, de escalões que têm. Portanto, eu acredito que muitos outros treinadores que eu não conheço fotógrafo, eu sou sincera, há muitos que eu não conheço. Se tivessem estes tipos de condições, provavelmente, tinham uma qualidade para... Realizar um trabalho diferente, sim. Há alguma coisa que, de facto, se prende com... E nós somos um peixe pequeno, portanto, também não dá para se enfrentar para o futebol assim... Eu falo da minha experiência. Eu estava adjunto no futebol séril masculino, e quando tomei a decisão de vir para o futebol feminino, tive uns 50 amigos que me ligaram a me perguntar se eu estava maluco, mas para o futebol feminino, não tem jeito nenhum... Porque há a imagem que o treinador de futebol feminino não tem qualidade, percebe? Eu acho que é uma ideia que está a mudar, até por causa disto, até porque cada vez mais aparecerem treinadores a vir de um masculino para o feminino, mas eu queria saber a sua opinião em relação a isto na atualidade. Porque fala-se muito desta questão. Fala-se muito desta questão em off, e como eu não sou de falar em off, fala-se muito desta questão da qualidade do treinador no futebol feminino. Que eu acho que é uma questão fundamental para o processo, percebe? Sim, sim, sim. Mas eu não tenho dúvidas minas. Mas isso é uma coisa que eu falo desde o ano 70, em que era jogador. Claro. Eu, infelizmente, não tive a felicidade de ser abanjada assim com os grandes grandes. Não sei, sabe? Eu sou muito sincero. Eu, às vezes, começo a pensar. Eu acho que esse deveria ser um ponto importante de experiência. Sei que, por exemplo, na Islândia fez o que fizeram. Sim, sim. Eu também conheço bem o desenvolvimento do futebol islandês. E o projeto começava exatamente pelo recrutamento do treinador. Mas eu digo, por exemplo, eu não sei se deu a oportunidade de acompanhar esta época. E desconheço em profundidade a realidade das séries do Sul. Mas série A, B e C têm algum conhecimento. E o facto é que nós viemos pouquíssimas equipas que privilegiassem o desenvolvimento da atleta. Pela forma como jogavam. Isto é. Muita bola no ar. Muita segunda bola. Eu não tenho nada contra isso. Nem vou entrar por aí. Quer dizer, eu tenho contra isso. Mas são ideologias. O que eu acho é que não potencia a jogadora. Nem faz com que a jogadora evolua esse tipo de jogo. E acho que isso é uma questão que já é uma opinião muito pessoal. Que a Federação Portuguesa do Futebol, e nota-se que a Federação Portuguesa do Futebol tem algumas preocupações. Porque os níveis de exigência nos campeonatos estão a aumentar. Portanto, para os treinadores. O que é logo um sinal de preocupação nesse sentido. Mas eu considero que é fundamental quem treina. Quanto mais nós aumentarmos a qualidade do treinador no futebol feminino, melhor o futebol feminino vamos ter. Eu sou o que eu consigo a 100%. E eu não sei também se a coisa passa só por um nível de exigência dos níveis de treinadores. Sim. Se a coisa é assim tão direta. O nível 1 que podes treinar nas fichas, o nível 2 que podes treinar nas fichas. São os sinais. São os sinais e o que a Federação Portuguesa do Futebol consegue controlar. Porque depois não consegue controlar se o treinador há a obvia tem ou não qualidade. Porque nós podemos ter um treinador muito bom no masculino que depois tem imensas dificuldades no feminino. Porque não comunica de modo adequado para o futebol feminino. Enfim, porém, questões. Agora, se calhar são os mesmos. No mais tarde, o que é que eu acho? Eu até... Não é assim um país tão grande quanto o país. Certo. As equipas que estão na 1ª divisão e na 2ª não são assim tantas quanto isso. Não se pudesse fazer um trabalho e conhecimento dos treinadores que estão a trabalhar e perceber quais são aqueles que, de facto, vão ter investido e ajudá-los nesse investimento. Com uma coisa com um retorno qualquer assim. Ok, a gente ajuda-te como as clubes. Como fizeram quando foi o Sporting e o Braga e que entraram diretamente na Liga de Aliança. Vocês foram obrigados a ficar no equipe durante este tempo. E o que gostaram de nós era a mesma coisa, se calhar era mais fácil olhar-se para o treinador da equipa X, e perceber-se e falar para toda a gente. Perceber-se. E pá, ok. Este é um treinador que a gente gosta. Só que, epá, o Braga e 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 o Braga. Então vamos ver como é que a gente pode ajudar nisso. Se calhar... Isto pode parecer... Sim, sim. Mas era capaz de ser uma coisa mais... uma intervenção mais direta e com mais prática? Sim. Com os resultados mais práticos? Aqui levavam-nos a um assunto, que não é muito o objetivo desta conversa, levavam-nos ao assunto da questão dos níveis de treinador. É ridículo. É ridículo. Nós estávamos 3 anos... em 3 anos tirámos o nível 1 e depois... Só passado... Desde que começámos o processo até começarmos a tirar o nível 2, são 3 anos. É ridículo. Mas acho que já é uma questão que está discutida em Portugal. Já não vale a pena entrarmos por aí. E eles fizeram de conta que mudaram a mal alguma coisa. Não vai mudar a grande coisa. Não, mas é que, por exemplo, a Amanda, eu sei que não liga a BPI e tem que se ter segundo nível para o setor de treinador. Certo. E o que se fala é que na 2ª divisão, a partir da próxima época, vai ser exigido também o nível 2. Agora reparem. Ok. Isto é assim, não é? Eu tenho um treinador muito. Eu tenho um treinador muito. Um treinador que eu gosto muito. Ele é muito competente. Ele tem valias para continuar. Não tenho segundo nível. Ok. Vou mandar-lhe embora. Vou testar um treinador de segundo nível então. Se calhar... Sim. A federação aí tem algumas ferramentas. Eu acho que se ele estiver inscrito no nível 2 e uma justificação da associação, mas é que ele está realmente a tirar do nível. Enfim. Há aí algumas formas de se chegar a acordo, entre aspas, com a federação. Mas diga-me uma coisa. Depois tem aqui uma coisa curiosa no seu percurso. Porque tem estes anos todos com bastante sucesso no Fofó e de repente para isto tudo e aparece-nos a escrever no sindicato dos jogadores, aparece-nos com a autora do Passos em profundidade. Também é fotógrafa na Sport and Girls. Quem sou o futebol? Por dentro? É o que é que é preciso. Eu só te explico. Eu só te explico... Quando eu saí de... Março... Eu fiz a época em 2007... Na altura saí porque não sentia minha vida pessoal, não ligava-lhe a você, mas eu já não pensava em continuar no... Porque eu fui de gente formadora como profissão e tive e passei de gente formadora com duas pessoas que foram exigentes, portanto, eu vivia com a minha equipe, a minha equipe foi de gente profissional. Não tinha menos empenho, menos educação, menos preocupação se chegasse a falar sobre isso. Nos meus trabalhos, deixa-me dizer uma coisa, nos meus trabalhos de casa e nas pessoas que contatei para parar de uma forma minimamente aceitável, eu não sou jornalista, nem tenho a ser, nem quero ser, portanto, só que para parar isto com relativa qualidade, com as pessoas que falem, toda a gente me deu para saber essa imagem, que enquanto estava no futebol feminino era alguém que parecia quase profissional da coisa, porque a forma como a entrega, a paixão que tinha, o constante acompanhamento, todas as situações referentes à equipa, foi elogiado por toda a gente. E deixo-me que lhe diga que, da forma como me fizeram a mim, fiquei verdadeiramente surpreendido, porque em Portugal nós não somos muito de hoje e quando ele acontece, eu fico sempre satisfeito. E, portanto, há mesmo esta imagem em relação a si e, de repente, é, se calhar, uma perda grande para o futebol feminino não tê-la connosco. Pois, tal como que posso me pensar assim, não sei, eu também, eu também acho, eu não sou pessoa de falsas indústrias, porque também não sou de me pôr a livros, mas não preciso, eu sei de ser a mulher da retaguarda. Outra coisa que é muito importante, que é precisa também, é investir nos dirigentes do futebol feminino, provavelmente nos dirigentes do futebol, não é? Mas estamos a falar do futebol, é o que está interessado. Se calhar simpático o futebol feminino, porque este homem é uma pessoa como eu, era eu que tinha sido o futebol, não é? Mas eu só lhe digo uma coisa, já não dá. Chegou ao fim, sabe? Mas não há hipótese nenhuma de retorno, não? Não, porque repara, eu não consigo voltar só a ser qualquer coisa, um carinho, está bem? Sim, sim. Está bem, então eu volto e sou só aquela pessoa que se preocupa com o material. Ou sou só aquela pessoa que marca a luz a nós. Não dá, porque eu não tome nada, já estou envolvida em tudo e já não despido. e piquei delock a luz para casa e pode 4,4 horas settlements de aquilo. E eu não consigo ficar, porque não tenho, isso permiteias, mas eu dancei com muita gente só para fora, não é? Sim, sim. Até porque foi a minha segunda casa. Eu queria mais apagar a Antônio do que a todos os outros para o meu funcionário. Sei lá, são as pessoas que estão comigo, as pessoas que estão lá e estão. Quando vou lá, é aquilo que me faz. Eu tenho saudades. O engraçado que eu estava a conversar com o meu funcionário é dizer-me isso. Às vezes tenho saudades da relação com as jogadoras. Não da relação pessoal. Sim, sim, sim. De contar com elas fora de time. Não tenho necessidade. A relação de eu estar ali. Do pré-competição, do treino. Porque o futebol para mim, as pessoas me podem não acreditar. Mas eu não gosto assim tanto de futebol para mim. Eu adorava futebol para jogar. Adorava jogar. Não tinha coisa que mais gostava. Mas depois achei de jogar. E quando deixei de jogar, nunca vais conseguir jogar. Não tive saudades. Nenhum, não tenho elas. Não vou voltar a ser ajudada. Não tenho antes. Porque eu gostava também muito de sair dirigente. Pois. Tive esse sonho. Após tenho que concretizar algo. Mas agora já não penso nisso. Se pá, quando ando lá no meio delas e conversar com elas e tal, eu tenho de dirigir. Mas eu tenho a sua parte bonita. Eu tenho de ser dirigente. É muito concretado. Dá muitos serviços. Muito trabalho, sim. É muita gente. Também são com os jogadores. Sim. É com os jogadores. É com os jogadores. É com os jogadores. É com o público. Não consigo. Não. 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 Não há vontade de ler o futebol fin. Só que estou no futebol fin. No outro lado. que eu acho que também era importante escrever e escrever a parte que eu gosto. Muito bem. É um projeto que é muito interessante sobre o futebol feminino. Todo. Era muito interessante. Tinha aqui um cliente de certeza absoluta. Porque eu cheguei ao futebol feminino, sou muito recente no futebol feminino, e sou todo menos hipócrita. O conhecimento que tinha de futebol feminino era Z. Mas partilho um bocado essa ideia de quando nos metemos nas coisas, vamos de cabeça. Eu lembro-me que no dia após entrar no futebol feminino, enviei cerca de 30 e-mails a pedir informação sobre futebol feminino. E entronquei variedíssimas vezes. Num estudo que estava a fazer sobre futebol feminino em Portugal, no desenvolvimento, até para me situar enquanto pessoa, porque o conhecimento era mesmo zero. Quando digo zero, é mesmo zero. Nunca tinha visto sequer um jogo de futebol feminino. E de repente tornou-me a realidade e portanto tenho de estar munido de informação para desempenhar melhor as minhas funções. Pelo menos é assim como vejo as coisas. E entronquei variadíssimas vezes no seu nome. Acho que até por parte da Federação Portuguesa de Futebol que não há esse reconhecimento. Eu nunca disse que isto ia ser fácil. Eu não posso falar de mim. Mas não acha que devíamos ter uma estrutura... Primeiro, eu até sou admirador da Mónica Jorge e portanto não estou aqui a pôr em causa, mas primeiro eu acho que há pouca gente na Federação dedicada exclusivamente ao futebol feminino. Primeiro ponto. Isso é uma pergunta. Também... Acho que é pouca gente. Mas em segunda instância não acha que a Federação devia ter... Como nós vemos por exemplo no masculino, muitos ex-jogadores, muitas pessoas que deram contributos decisivos para o desenvolvimento de futebol português, que devíamos fazer igual no feminino. Não acha que nos faz falta isso? Eu acho que sim. Principalmente criar-se uma... Uma estrutura... Eu nem falo para mim, para uma vez. Não... Sim. Não... Estamos a falar de uma forma geral. Mas não sou de todas e não sou de todos. Também... Não sou... Eu não sou de todas. Eu não sou de todas. Não sou de todas. Eu não tenho todas. Não digo um pouco a dizer que, por aí... Não... Não... Sou de todas. Pessoal que não... Digo o que penso e passou. Eu não ando a fazer joguinhos, nem tenho paciência, nem efetivo. Eu gosto de uma vida mais simples. Mas, acho que... Ah, mais ou menos. Eu acho incrível. Apesar de ela estar no sítio em que eu acho que está muito a ser bem. Apesar de não pertencer aos quadros da proteção. Isto só para dizer que o Parcher acabou jogado agora. Sim, sim. Já não está. Certo. Se não fosse o sindicato, acho que eu ganho ele aqui bem. Sim. Ok. Então, isto leva-me à questão seguinte. Acha que se acha e se concordar com esta forma? Mas também há outra coisa, sabe? Estas coisas também não funcionam assim todas por uma forma muito simples e natural como a gente acha, não é? Porque depois as pessoas todas têm determinado respeito e evidente. Percebemos. Percebemos. E depois muitas vezes têm... Não, mas eu concordo com isso. Eu acho é que... Mas sabemos. De uma maneira as pessoas passarem jogá-los de outra e nem sempre é fácil... Esta questão é... É fácil. Enquanto há pessoas que aceitem trabalhar com quem não tem mais oportunidade. Mas esta questão era exatamente para nos levar aqui a um patamar diferente. Era uma pergunta que iria desencanear outro. Que era... Falta uma visão para o futebol... Uma visão... Médio, longo prazo... Para o futebol feminino em Portugal. Por parte da Federação, evidentemente. E se falta, como é que acha que ela deveria ser? Diga. Que há um projeto? Há. Mas acha que... Acha que devia ser um projeto diferente? Uma visão diferente? Acha que devíamos olhar de uma forma diferente que neste momento a Federação de Futebol está a fazer? O que eu acho é que se deveria agarrar as pessoas que de facto gostam e que têm qualquer coisa a acrescentar... Qualquer coisa a acrescentar... Qualquer coisa a acrescentar... Sim. Estamos de acordo. E eu digo que se calhar a minha geração também não é uma geração assim qualificada para isso. Certo. E eu sou bastante crítica nesse sentido. Porque, infelizmente, tenho muitas vezes tendo a dizer isto. A minha parte, das minhas... A minha parte... Se calhar vou tentar perceber as minhas coisas. Nenhuma delas, alguma vez, ficam ligadas ao contrário. Nem vai ver jogos. Nem... Pois. Pois. Portanto, isso é um problema também das mulheres. Também... Não sei como é que a gente está de volta a isto. Só sabe dizer que a ligação menor e do nosso tempo é que foi. É bom. Nosso tempo... Já passou. Não é? Eu já estou com a minha mãe diz, não é? Eu vou ver até agora. Eu sou rica, não é? E, portanto... É... 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 Não, sim, sim, sim. E isso é a extra impressão de fazer-se, que eu acho que não chocava nada quando foi com a política que o Brasil tem. Claro, claro. Sim. E depois dessas expressões até poderia sair uma série de conclusões que fossem expostas à Federação. E a Federação depois faria com elas o que bem achasse. Mas também falou aqui de uma questão que eu considero também bastante pertinente. Para alguém com estes anos todos de futebol feminino, concorda com a afirmação que o futebol feminino aumenta, experiencialmente, de ano para ano os adeptos nas bancadas? Não? Qual é a sua visão disso? Como é que ele está? Não. Estou a perguntar. Estou a perguntar. Eu não afirmei. Foi uma pergunta. Não. Não. Não concordo. Muito bem. E que passo é que acha que poderiam ser dados para trazer público para as bancadas? Ai, olha, eu não sei muito bem. Porque o que eu tinha dado ao observar, a minha irmã disse, não sei se o Daniel sabe, é que eu tinha dado a falar, eu, para além de estar ligada ao futebol feminino, eu trabalho num futebol. Eu trabalho num clube de futebol. E, portanto, vejo o futebol que levava. E, portanto, a ideia que eu tenho, em relação aos espectadores, é que as pessoas gostam muito do seu clube. Essencialmente do seu clube. Não é do seu clube. Quem gostam de futebol? Gostam do seu clube. Dentro do seu clube, gostam da equipa principal de futebol. Eu explico. Depois, se eventualmente as coisas correrem bem, podem gostar muito, mas já não é tanto do Futebol, 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 ou até o partido, nas Okunas do Santos do Santos do Santos do Santos do Congo e tem jogadores muito importantes, portanto, o futebol sem ninguém. Onde os futsais? Mas há estudos em relação a... Claro que se teremos um Sporting Benfica ou Benfica Sporting que tem uma máquina gigante de produção de federais, claro, há muita gente que vai. Não sei se... Mas depois... Primeiro estou a dizer uma coisa. Há estudos referentes a vários clubes que querem... É um estudo relacionado com as redes sociais, quer o impacto do futebol feminino na atenção do público. E o futebol feminino aparece logo a seguir ao futebol. Aparece em segundo lugar à frente de todas as modalidades. Aliás, sozinho consegue ter quase tanto como todas as modalidades. O que não se traduz depois em serem espectadores. É o impacto que tem. Portanto, é uma forma de medir cada vez mais utilizada. Porque isso prova-nos o impacto que tem. Até para vender... Vender a modalidade é um impacto que é muito considerável. E posso lhe dizer... Eu vi um jogo de Fofó, nesta época, cá em cima no Norte. E tinha mais de 400 pessoas nas bancadas. Bastante gente no jogo para a caça. Tive jogos do meu campeonato que vi mais de 300 pessoas nas bancadas. Portanto... Mas depois é fácil isso não se repetir a outro jogo qualquer, não? Sim, sim. Eu também não gosto de generalizar. E isto vai precisamente para outra questão. Não acha que o facto... Sem desprimor... Eu volto a dizer isso. Sem desprimor de clubes mais pequenos a nível de peso institucional. Ok? E é importante eu ressaltar isto. Sem desprimor para esses clubes. Mas não acha que o aparecimento de clubes como... Sei lá... A idade da sua zona. Clubes como... Moura de Setúbal, que já se fala há muitos anos. Cá em cima no Norte do Porto, do... Sei lá... Do Rio Ave... Não acha que esses clubes vão alavancar todo o crescimento do futebol feminino? Não tem essa crença? Bem, vamos lá a ver. Esses clubes... Para continuarem... Há aqui uma questão. Agora vai aparecer... Vão ainda aparecer uma série de equipas femininas... Porque os clubes têm que ter essas equipas femininas se quiserem ter... Certo. Não sei. Mas esses clubes têm um peso... 50 estrelas... Mas têm um peso nos ossos que eles não podem se dar à luz de perder todo o mundo. Portanto, eles vão ter que fazer uma equipa competitiva. Estamos de acordo nisto. Não está a ver... O Porto a fazer uma equipa feminina que perde a conta da gente. Não estamos os dois. Certo? Por acaso, o que eu acho que estou a ver... É o Porto a ter uma equipa só porque é obrigada a tudo. Acha? Porque eles nunca tiveram futebol sal. Porque tem que nunca tiveram futebol sal. O Sportivo Benfica tem futebol sal... E tem clubes muito boas de futebol sal... Enfim... Não vai ser muito difícil. Mas não acredito que seja uma coisa para fazer grandes futebol. Não acredito. E os anos todos... Até pode ser... Mas não... Deixem-me a ver... Eu... Eu sei muito do que estou a definir clubes de futebol. E... Aquilo que parece... Às vezes... Aquilo que nos parece de fora... Que é um entusiasmo grande... Depois, dentro das estruturas... Não é assim... Não... Não concordam todos. Não acham todos muito. Sim... Sim... Eu isso concordo plenamente consigo. E... Acho que as coisas... Futebol Feminino tem que... Está a dar... Passos. Está... Eu acho que já não está a... Já não está a gatunhar. Está a começar a dar os primeiros passos. Mas... que já tem um longo caminho pela frente para ganhar peso dentro das estruturas. Isto estamos de acordo com isso. Mas há uma coisa que eu acho que será importante, se os clubes da primeira liga, da liga nós, entrarem. O que eu acho é que quanto mais vêm fechados de termos os clubes, melhores condições de treino irão dar às equipas. Isso para mim é uma coisa que eu acho muito diferente. E se for só por isso, já falo a pena. Claro. Se conseguirem ter condições de treino muitíssimo melhores, ótimo. Sim, logo por aí vai dar um conteúdo muito decisivo nos envolvidos. Sim, claro. Eu comecei a jogar e andava duas vezes por semana. Em 32. Portanto, eu sou do tempo, porque se mudou de dois treinos por semana para três treinos. Sim. Porque está aí no princípio de outra liga, então. Estamos aí em 2020, não é? Sim. Pronto. Ainda há muitos clubes. Só tem umas três vezes por semana. Certo. Já passaram 30 anos. Mas também há clubes que treinam cinco. E? Também há clubes que treinam cinco. E há uns que treinam quatro. Sim, há. Mas os que treinam cinco são uma minoria. Certo, concordo consigo. Não. Concordo consigo. E mesmo quatro não serão uma minoria. Como é que em 30 anos isto não foi alterado? Eu estou a falar em clubes que eram os mesmos, o mesmo tipo de clubes. Estão a falar agora de clubes como o Nascos. Estou a falar de um lugar, de um esporte, de um esporte, de uma equação. Mas o tipo de clubes que havia nessa altura era o mesmo muito bem. Existente, na verdade. E isso não mudou. Não mudou. Por, às vezes, por dificuldade de espaços. Mas também por questões dos treinadores, por exemplo. Espero. Nada mais. Nada mais. Por dificuldades de espaço. Certo. Porque os clubes não têm espaço. Sim, sim, sim. Não mudou. Há dois anos, nós ficámos no inquérito que o Liga João Xavier, lá na nossa página, para ver as condições específicas da Liga BPI. E uma delas era, o que a gente perguntava era quantos treinos por semana tinham e os espaços... E que resultado é que deu da Liga BPI, esse estudo? Há quatro dos clubes com muita dificuldade, não é bom? Mas treinam quantas vezes? Quase todos treinavam os atletas. Na primeira Liga? Eu lembro que na altura, o estúdio, que até nesse ano fez uma grande época. Como hoje estava a Santa Liga BPI. Sim, sim. Há dois anos. Há dois anos. Não sei. Mas, sabes que não fiz um único treino com o campeonato inteiro. Pois. Depois, há a questão também dos treinadores. Mas há também, há também, e esta, este pode ter de ser alto, há jogadoras. Porque as jogadoras muitas vezes recusavam-se a treinar mais um tempo por semana, porque, ahm, que não ganhavam nada por tílio. E isto não pode ser assim. As jogadoras têm que ter um comprometimento no desenvolvimento. Concordo. Concordo. Eu já disse isto uma vez no programa que estive no canal ontem. Não interessa, imediatamente aquelas que estão na Liga BPI, não interessa se elas são opadoras, são profissionais, se ligarem ao X, se ligarem ao X. Então, na Liga BPI têm a responsabilidade de serem o mais empenhadas e o mais competidas possível. Concordo. Concordo. Os jogadores que estão, estão numa elite, não interessa, estão numa elite. Se calhar a unidade dos jogadores que estão na sua divisão e outros que ainda não há chegaram, pagavam o passo para estar ali. Claro. Os jogadores também têm muita responsabilidade. E têm um contributo decisivo no desenvolvimento. Concordo com isso. Estamos mesmo a chegar ao final da hora. Queria, em nome do programa, agradecer-lhe mais uma vez, mas agora no final, estes ensinamentos todos e esta visão que têm do futebol feminino, que eu acho bastante pertinente. Agradecer-lhe mais uma vez, dar-lhe espaço para umas últimas palavras para a malta que nos está a ver lá em casa. Portanto, este é o seu momento. Ok. Eu te agradeço. Deixo uma palavra de incentivo a todos os homens que tratam com tanto carinho o próprio, porque, de facto, eu gostava de ter muitas mulheres um pouco. E acho que temos que dar uma palavra de agradecimento para que chegamos até agora, entre muitos também com um empenho de todos os homens que moram a melhor. Sim. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Este futebol às cinco. Já sabem, temos o canal do YouTube. Podem meter follow e ver este vídeo completo. Podem também seguir a página do Facebook. Amanhã teremos o Professor Carlos Faria, o Presidente do CCD de Santa Olália, aqui connosco. Fiquem em casa. Forte abraço. Até amanhã. Tchau. Tchau.